Olá, eu sou a Elita Zara Zizali, sou de Cidade Ocidental. Estou participando do Festival Raízes do Oriente, onde ele traz o desafio Evolution das danças através dos tempos. Vou dançar o Rockabilly Pineapple, ano 50, dia 23 do 10, vocês estão todos convidados. Pelas redes sociais, se inscreva no canal do YouTube e no Facebook do Raízes do Oriente. Gratidão!